o papo e pão tá aqui o negócio é ficar escondido mesmo não tem mais como bom pessoal eu tô aqui de novo com meu papel com a caneta na mão hoje estamos aqui galera mais uma vez ó tá me tada e olha galera a vontade que eu tenho é de ficar escondido de me esconder porque a galera tá mitando muito então hoje vamos reagir aos shorts só que de mitada de gta eu queria ficar escondido igual esse meninão aqui ó olha isso ele tava fugindo da polícia a polícia tava procurando ele mano mentira esse cara aqui é um deus a polícia não viu ele é esse daqui é igual eu me escondendo galera eu já vi policial pangará mas igual esses eu também nunca vi um ladrão mais profissa do que esse ele foi roubar uma loja sem armas só que tinha outro bandido lá caraca o outro bandido tá com arma mas ele não ele foi lá mentira ele conseguiu acabar com a pessoa só no soco e não bastasse acabar com a pessoa ele ainda roubou a lojinha ele é o mito as mitadas estão passando do limite como por exemplo essa mitada gente voadora olha a mitada voadora o cara ele pegou um carro que pula esse carro faz tempo que eu não vejo mais como que ele consegue pular tanto com o carro que mano de lado o boost vai carregando eu não sabia disso e olha que eu jogo gta há 10 anos cara ele ficou voando de lado com o carro só carregando nitro dele será que se eu fazer isso combate móvel também funciona eu nunca tinha visto isso galera ele fica voando de lado essa aqui eu já vou até notar em pessoal testar com o bate móvel mano do céu o meninão não para de voar de lado eu vou ficar aqui até amanhã velho ele não para mais dois mil anos de mano eu nunca vi um negócio igual a esse velho eu quero brother ainda lançou uma mitada não esse aí paga de gatão e não é só jogador galera que paga de gatão no gta os npcs do jogo tão com uma inteligência muito grande como por exemplo esse meninão que saiu de dentro da parede misericórdia meu deus mano do céu ok ele é bem alto e ainda o meninão foi testar né para ver se consegue entrar na parede também e quando os amigos te chamam para fazer um frete do gta só que eles não falaram que o frete é deles mesmo sabe como que esse caminhão tá voando tem dois carros que voam dentro do caminhão cara eu tenho que fazer isso aqui com os meus amigos gente olha essa mitada galera eu vou tentar desvendar essas mitadas tá essa aqui eu já vou até anotar brother o caminhão dele tá voando porque tem dois carros voadores dentro juntamente com essa cena aqui olha isso ai papai claramente esse daqui assiste muito o canal lipão gamer esse canal aqui é brabo hein galera recomendo temos aqui uma outra pessoa que aprendeu com o lipão gamer empina o carro olha que brabo vai nossa esse aqui é melhor que tem já essa pessoa aqui não aprendeu com o lipão gamer ela tá tentando parece que é jornal isso daí ó mas é tipo um ácido ó caraca mano cara o ruim de vesgão hein caraca o irmão oxe qual que dificuldade é um pangaré velho teve que colocar a moto é mais perto ó errou 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 caraca era vesgo mano claramente eu achei o maior mito olha o que essa pessoa fez gente eu não tô sonhando tem um avião e um caminhão no bico cara como que ele conseguiu fazer isso e tá no gta online ele tirou a parte de trás do caminhão e tá levando é o amigo dele com o jato tá levando o caminhão velho e dá pra ver ó tem dois players ali pessoal dá pra ver o nome dele um é richardson vou fazer a dança do pombo daqui a pouco não mano essa cena aqui foi a cena mais mais épica que eu já vi mano mais épica e depois de uma cena épica tem uma cena triste se liga abre logo a porta filho o cara não consegue abrir mano vai perder o braço que dificuldade e aí atire nessa pessoa vai que isso e quando você tá numa perseguição no gta só que é uma perseguição não da polícia perseguição de fantasma olha isso essa mulher tava fugindo da polícia atirou no vidro da polícia se liga ó atirou no vidro não tem nenhum policial velho caraca o mt mano ia picar a mula imagina só velho não tempo policial dentro do carro e tá atirando nela e assombração explode logo vai nossa só falta depois essa explosão o carro da polícia perseguir ela ainda esses dois vão fazer um bug eu tô sentindo bate móvel versus carro normal aaa lançou a metade dos campeões e toda vez que a gente vê um carro foguete a gente já sabe que vai rolar uma cagada né é uma pequena cagada velho jogadores que ficam andando no modo livre com esse carro só fazem cagada ou uma mitada ou uma mitada ele vai subir no 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 guindaste só falta se pendurar no guindaste ok até agora tá tudo bem subiu no guindaste só que no maze bank tem alguns aviões pessoal duvido ele mano será que ele vai subir num avião vai pula o que que esse maluco vai fazer vamos ver se essa cena vai ser épica ou não se vai ser aprovada ó caiu em cima do avião mano ah foi foi épico mas vamos ver o que ele vai fazer e vão pousar três aviões um em cima do outro isso vai explodir tudo mano o pessoal numa sessão pousou três aviões um em cima do outro é perrengue chique quando a garagem do seu helicóptero tá congestionada tem que colocar em pilha um em cima do outro eu sabia que ia explodir agora vamos lá pras aulas de bug você já viu um bug igual esse ele tá no centro da cidade no centro do nada ele morre e olha só onde que ele é teletransportado ele tava no centro agora ele tá no meio do nada qual foi o maior bug que você já viu bug esse ali eu acho que foi um dos mais loucos mas mitadas igual essa eu nunca vi também ó o cara de ponta cabeça velho acertou num jato meu deus do céu que mitada quem disse que no GTA não tem briga de boteco ó a briga de boteco as ideias ó lá 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 que isso um já foi ó lá 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 o outro já foi também ó tá pega mano briga de boteco mano essa daqui é boa falando em boteco esse daqui é o Toretto saindo do boteco olha essa mitada que ele lançou rapaziada tava embriagado bateu na árvore falei caraca esse aqui é o Dominique Toretto velho já esse meninão aqui ele precisava da sorte do Toretto ele pulou do helicóptero ok né ele quis pousar em um hangar justo saiu do helicóptero dele perfeito maravilhoso ó pra pegar o avião né olá Marilene só que o helicóptero que ele caiu bateu nele aí essa mesma pessoa resolveu fazer uma missão no GTA ela resolveu fazer uma missão de batimóvel vai filhão toma ela chegou já cambalhotando na missão se liga essa aqui era a missão dela simples né uma cutscene aí assim que a cutscene passa olha o que que acontece a pessoa acorda e o batimóvel dela cai em cima dela é muito azar quando o seu pai resolve pilotar um avião é óbvio que ele vai fazer umas gracinhas falar que é o melhor piloto do mundo vai tentar pousar de ré no maze bank não satisfeito não conseguindo vai tentar pousar em outro lugar vamos ver aonde caraca de ré mano pô essa é nova hein quando cansa de andar como assim mano uma foguete não dá ré esse foguete dá mano quase ideia mano quando você não tem nada pra fazer com seu amigo você inventa uma mitada a mitada do batimóvel com panto vai pilhão caraca strike ah não velho tem que ver de novo nova forma de jogar boliche exatamente se liga mano que sensacional nossa o cara pegou strike mané olha lá ó olha o kill ali galera ele pegou os 3 kills é o mito isso que eu chamo jogo em equipe essa pessoa colocou bomba no carro dela ó encheu de bomba o amigo dela pegou o carro e aí enquanto isso ela tentou eliminar atirar naquele outro player mas o amigo dele foi lá de carro e ele explodiu jogo em equipe hein porque uma mitada dessa nunca acontece comigo essa pessoa ela nasceu de novo galera olha isso ele foi pousar a moto dele no prédio e olha o que aconteceu ó que isso brother vou ter que tentar fazer isso também mano o cara nasceu de novo velho não tem gente que quer pagar de gatão esse daqui parou o carro na rodovia e olha o que ela avistou lá em cima no céu nem eu não tinha visto uma moto ele vai acertar a moto vai mano ok a moto dele caiu e foi eliminar cara esse aqui é muito atirador de elite eu fico com uma dó dos pangaré olha esse meninão aqui galera eu fui pegar a moto que azar velho a moto dele caiu mas a melhor mitada foi essa galera isso daqui dá vontade de ver em loop sem fim cara um caminhão voando e tá com dois carros voador velho cara isso daqui é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi eu vou tentar fazer isso no mundo livre tá anota aí outra cena linda foi essa gente nunca vi nada igual um jato carregando um caminhão brother que missão impossível não eu vou começar a me esconder mesmo porque a galera tá mitando muito mais do que eu mas não tem problema tô gostando de ver e todos esses clipes aí tiveram o selo profissa seja pra mitada pras dubadas pros bug também tudo selo profissa e você aí qual dessas mitadas você mais gostou não se esqueça aí de comentar tá bom e depois ó de fazer nosso combinado aqui ó porque senão você nunca vai imitar no GTA tá bom ó então faça o nosso combinado e não se esqueça também de assistir um desses dois vídeos que tá passando aqui na tela e muito obrigado pelo feedback tô trazendo muitos conteúdos diferentes pra vocês como esses reacts de mitada shorts velho que tão bombando então deixa aqui ó o soco do likeão e a gente se vê na próxima tá bom um abração aqui do Mano Lipão fui e tchau tchau e aí e aí tchau tchau